E aí? Aqui é o Cavaleiro Solitário e no Cavaleiro Curioso nós vamos completar o Diário do Caçador e dessa vez nós vamos atrás das Lomélulas Elétricas, bora lá! IHA! É isso aí meu guerreiro, você sabe esses inimigos que a gente não consegue colocar no Diário do Caçador de forma convencional? As Lomélulas Elétricas é um exemplo disto, você não consegue bater nelas, elas só te dão choque, olha lá hein! Desta forma você tem que encontrar esse inimigo pra colocar a inscrição no Diário do Caçador, encontrar uma carcaça ou alguma coisa que possa descrevê-los pra botar no Diário. Eu sei onde é que fica, então não se preocupe, vem com o pai! É mesmo, é? É mesmo, é mesmo! Vem deixando um like no vídeo porque eu vou mostrar onde é que fica! Ok, ok! Saindo da Estação da Rainha e subindo o Cânio da Neva, você vai em direção aos arquivos da professora. Para ter acesso ao local, você vai precisar ou do Manto Sombrio ou da Lágrima de Isma. Entretanto, a essa altura você já deve ter um dos dois. Enfim, deixa eu mostrar no mapa pra você ver onde é que fica, existem vários caminhos pra se encontrar os arquivos da professora. Encruzilhadas que se, dermos fúngicos, você que sabe! Enfim, uma vez dentro dos arquivos da professora, basta você enfrentar o chefe e o mu, derrotá-lo, e logo em seguida você vai encontrar o nosso objetivo. São as lumélulas elétricas. As lumélulas elétricas vão estar localizadas em um tanque, à esquerda da professora. É muito fácil de se encontrar nessa região. Basta você inspecionar este elemento e elas vão ir direto pro diário do caçador. Um tanque contendo as lumélulas elétricas. Muito bem, meu bravo guerreiro! Assim você consegue a sua descrição. Vamos ver o que é que ela diz. Lumélula elétrica! Quando ameaçados, elas se agrupam, gerando eletricidade. Normalmente flotuam em silêncio, mas às vezes se aglomeram e emitem um raio crepitante que vai atordoar e queimar até grandes insetos como eu. Tome cuidado ao chegar perto e tente passar por eles rapidamente. É isso aí, meu guerreiro! Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por ter acompanhado até aqui. Vai deixando seu comentário, seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade! Muito obrigado a todos e até a próxima! Forne-se membro do meu canal para ajudar o cavaleiro! Vambora! Uhul!